3, 2, 1... Galera, Luan aqui de novo, canal Hero Gameplay. Eu tô aqui hoje com a Thaís. Oi. Eu tô aqui com a Vitória. Oi. E eu tô aqui com o Dolinho. Oi. G Gamer, se inscreva. Caraca, é o G Gamer, mano. Que inferno, mano. Sai daqui, sai daqui. Sai. Então, galera, a gente tá aqui no Anime Magic, aqui no centro da cidade do Rio, na boate Boiler. É Boiler? Acho que é a Boiler. É Boiler. Boiler. É. E queremos dizer pra vocês, Severo, se deu mal, não veio, a parada tá muito boa, tá muito boa. Andares de evento, tá muito maneiro, uma galera muito legal. Só gente bonita. Eu vi umas minas de biquíni lá em cima. Não, você tá de biquíni. Não, não só eu. Eu estou vendo uma aqui. Não só eu, tinha mais. Tom, só perdeu. E pra você que tá vendo esse vídeo aí, já deixa aquele like pra dar aquela moral. Se inscreve no canal, se não for inscrito, foi mal, deu uma porrada aqui na cabeça dela agora. E é isso aí. Vamos curtir esse evento agora. Show. Eu não tô legal. Ela tá bêbada de energética. A única pessoa que na vida que eu conheci que ficou bêbada com energética. Não, não, não. É porque eu tomei remédio, depois tomei o energético e não ficou legal. Você vai ver na matéria como é que ela vai se sair. Certo? Com certeza. Então é isso aí. Canal Hero Gameplay. Tamo juntão e curte aí. Valeu. Tchau. E aí? E aí? E aí, mano? Qual foi? Tá beleza? Qual a sensação de ser um exorcista por um dia? Muito louco. Sinto que nada de ruim vai acontecer porque eu vou espantar os demônios e vou exorcizá-los todos. Qual a sensação de eu ter 18 anos? Como assim? E agora? 18, 26. Eu juro que eu não tenho 18. Ah, tá. Assim, às vezes as pessoas parecem ser mais jovens e tentam esconder a idade dela. Mas olha, às vezes não dá pra esconder as perruquinhas que aparecem. Então, preste atenção rapidinho naquilo ali, ó. Isso que é dança de verdade. Com certeza. Como é que é as duas? Oi. Opa. Oi. Vamos fazer a dança. Fazer o quê? Vamos dançar? Bora. Vamos lá. Como é que é mesmo? Era. Era. Bom-xi-bom-xi bom- jersey bom- zom. Bom-xi-bom-ishi bom- bum- bah. Música Oi, oi galera, Thaís do canal Hero Gameplay Hoje eu tô aqui com uma galera super legal Você é a? Natália Natália, você tá com um cosplay muito fofo Você tá toda bonitinha, fala sobre o seu cosplay Eu tava procurando uma coisa Que fosse legal Só que eu só soube desse cosplay Na quarta-feira E eu tinha muito pouco tempo pra Procurar as coisas Eu não tenho dinheiro pra ficar Gastando assim E eu não tenho tempo Então eu tive que fazer Eu tive que procurar tudo no bairro onde eu moro E foi muito difícil de achar Ah, mas assim, tá bonita É o que tá valendo Você tá gostando do evento hoje? Muito Você veio só pelo cosplay e você também tá aqui por causa da BB Eu vim pelos dois Eu tava conversando aqui, gente, a tua mãe é muito maneira Pedro, fala sobre o teu cosplay do Angry Bird Não, eu queria vir de Pokébola Pokébola Gente, adorei conhecer vocês Tchauzinho Obrigada Tchau Obrigada Vem, 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 fala, fala Meio tá Toma aqui, Otávio Otávio não, porra, não Denis, porra, Denis Aí Ó, o microfone aí, o microfone tá aí Tamo hoje aqui Porra, até bonito pra caralho, hein, cara Nossa, é feito de papel com risopor Então, olha só Tamo aqui hoje na Anime Magic E, cara, estranho Estranho Eu vou bater Ah, eles tão quietinhos, tá de boa Olha só Você tá sozinho? Tô sozinho, infelizmente O que é que hoje? O Otávio Foi dar o Ele gosta disso? Ele gosta de dar o Mas ele falou que gosta de mulher? Não, mas ele fala pra não dizer que gosta de dar o Galera, tá aí, ó Meio até gay Todo mundo, numa só voz Meio até gay, vai Meio até gay Meio até gay Meio até gay Parou I'm on the road Oi, oi, galera Taís do canal Hero Game Play Hoje eu tô aqui com o novo fenômeno dos adolescentes A Bibi Tudo bom, Bibi? Eu tô bem, eu tô bem A Bibi hoje tá meio dodói Que eu percebi Tô, tô bastante Tô meio gripadinha O nariz tá Não tá ajudando muito Mas tá indo Bibi, como é que tá sendo assim Essa recepção do público Que eu vi que tinha uma fila gigantesca Pra as pessoas falarem com você Sim, a galera é muito da hora comigo Aqui no Rio de Janeiro Eu já vim acho que três vezes pra evento Eu fico muito feliz Eu curto demais E eu continuo Continuar fazendo isso pra sempre Gente, nós estamos aqui Com uma super fã Bibi Oi, gente Tudo bem? Eu vou mesmo Ó, eu vou te dar a oportunidade Pergunta alguma coisa pra Bibi Que você queira Como fã Pode Como fã Eu pergunto pra você Pra quem quer te seguir Tipo assim O que você fala pra gente Que quer criar um canal igual o seu E ter quase a mesma coisa Então, aqui a galera Sempre pergunta, né Pô, o esquema é não desistir, mano Vai ter muita coisa que vai fazer Com que você desista E o esquema é continuar E querer melhorar o tempo todo E o dia vai dar certo Obrigada Bom, pessoal Tô aqui com a Bibi Eu tô com a Bibi Vocês não estão Obrigada Tchauzinho Tchau, Bibi Obrigada Galera Galera, é o seguinte Hoje a gente Hã? Eu cuspi na minha cara Eu cuspi na cara do Lima Foi sem querer Mas galera Hoje a gente tá aqui Nesse clima de boate Esse clima louco Esse clima envolvente Todos dançando Rebolando E o meu amigo Lima Tá triste O que que houve, cara? Eu tô triste, cara Eu tô dodói Tá dodói? Tô dodói Mas você tá dodói de novo Você tava dodói antes No evento passado anterior Tá dodói de novo? Não, cara No evento passado anterior Eu tava no palco Dançando Macarena contigo Então esquece o que eu falei Ele não estava dodói Mas vamos curtir Vamos brincar Vamos dançar Ah, depois É assim? O que? Você vai me tratar assim? Não, eu se tô tratando Então tá bom Acabou, valeu Fala galera Luan aqui Canal Hero Gameplay E hoje eu estou aqui com ela A Sofrida A garota que escala todas as montanhas e árvores possíveis A garota que é quase um Assassin's Creed Hoje eu tô aqui com a Nossa amiga Spider-Man Que atrapalhou a gravação E aí Spider, tudo bem? Beleza Vou entrevistá-la aqui Você pode ficar dançando Beleza? É isso aí Lara, é o seguinte Por que você só vive assim Sempre machucada Toda destruída Qual o motivo? Porque eu caio muito nas montanhas, né? Só que eu não morro Eu sou imortal, né? Não, ela é imortal Porque, pô Eu joguei o Tomb Raider novo E, véi A cada altura A cada porrada que ela toma Que eu olho assim e falo Eu não tenho estrutura pra isso Sendo homem Entendeu? Mas agora eu vou falar uma parada Que vai te deixar bolada O quê? O Drake do Uncharted É melhor que você Eu vou deixar a Lara aqui Que a Lara tá tirando muita foto Tem uma galera aqui doida Pra tirar foto com ela Mas estamos juntão Beijo pra vocês Beijo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Oi, oi galera O meu cara é Thaís Canal Hero Gameplay E hoje eu tô com o Taka Do Nerd Rolê Isso? Nerd Rolê Isso aí Nerd Rolê Conectou aí? Play Nerd Rolê Então, a gente vai botar o link aqui depois Fala sobre o quê que é o teu canal? Cara, meu canal é Um canal voltado pra cobertura de eventos Diversões Surubas E claro E claro Pra família assistir, né? Com certeza Gente, não repara na diferença de altura Pelo amor de Deus Que eu tô incomodada com isso Enfim O que é que tá achando do evento hoje? Cara, eu só vou abrir uma pauta rapidinha É que meu câmera Ele sumiu Ele foi no banheiro E até agora não voltou Tô segurando aqui a câmera E ele sumiu Acho que ele deve tá pegando Ele deu um perdido aqui No anime médio Se quiser ver Zoeira Nerd É só entrar no canal deles Nerd Rolê Vários rolês aí Nos eventos da vida O link vai tá aí na descrição Valeu Valeu, galerinha Curte aí Valeu Então é isso aí, galera A gente tá aqui hoje no anime médio Que isso, velho Que isso Galera, olha quem tá aqui O Homem-Aranha negão O que é que tá fazendo aqui? Todo mundo tá fazendo uma volta nos eventos Uma volta no evento? E por que você tá todo dark, sombrio hoje assim? Cara, eu jogo minha roupa Nossa, que eu tô no lixo Que eu não gostei mais dela Tu jogou no lixo? Tô um tempo nela Agora eu tô aqui De preto agora Rapidinho É nego adora me encoxar nos eventos, mano É nego adora vir por trás de mim É nego adora vir por trás de mim É bicha? É bicha Fala galera, aqui é a Vitória E tipo, essas duas meninas aqui acabaram de presenciar Uma crise de risume Cara Foi muito tenso Cara, o que que você sentiu? Eu senti medo de você morrer sem ar E você, sério? Sério Você tá, parece que eu tô morrendo de licenciada E tu, o que que tu sentiu, cara? Pô cara, eu já tive isso também Eu já tive uma crise de riso dessas Eu não conseguia parar Então, eu sei como é que é Mas fala sério Ele deu um berro do nada, tá ligado? Tudo começou Numa noite normal Os bens em nós morreram tudo e tudo igual Não sabia deles O que estava no meu Depois da noite O que ia surgir O que ia surgir Isolado 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 Deu um susto, o garoto do nada perrou E pior é que a mãe da outra ligou pra mim, é na hora A minha mãe ligou na hora, que ela gritou E ela entrou em desespero ali O que que é isso, o que é isso? Então galera, obrigado mesmo Sério Vocês me acudiram Beleza Querem dar um tchauzinho assim pra mamãe, papai Minha mãe tá ali Ah, tá ali Tchau mãe Tchau Pode então Tá bom? Três Dois Um Então é isso aí galera A gente tá aqui hoje Encerrando mais esse evento Anime Magic A gente tá aqui com um cara que é dono Que tal Ricardo? Que deu imprensa Que deu imprensa Então o cara que deu imprensa é o melhor de todos É aquele cara Pera aí Oi É aquele cara Que tipo É tipo o poderoso chefão Só falta o gato Tá bom Então Caraca cara Caraca mano Ricardo, fala pra gente Gente aí O evento foi de qualidade Dá seu parecer aí pra galera Acho que tivemos hoje um ótimo evento Público muito bom pra primeira edição Num lugar maravilhoso Um espaço nota 10 Uma estrutura que nenhum outro local ainda teve Pra realizações de eventos de anime Entendeu? É um espaço diferente Quem não conhece tem que conhecer Próxima edição em breve Então é isso aí Eu vou deixar meu salve aqui E a galera vai deixar também Um beijo pro meu pai Pra minha mãe e pra você Valeu Beijo pai e mãe Te amo Autêntica né? Beijo inscritos É nóis G Gamer Se inscreva G Gamer G Gamer Uou Beijão pessoal Beijo pro G Gamer também Então é isso aí galera Tem um carinha lá atrás Que quer falar também Esse aqui Esse aqui Meu mano do Alinho Ah é o Lima É o Lima Lima Manda seu salve aí Salvar o mundo inteiro Então é isso aí galera Se vocês gostaram Deixa o like aí Se inscreve se não for inscrito E até a próxima edição Valeu Tchau